Fala aí amigos do Vida Imigrante de um Brasileiro, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer uma matéria aqui falando sobre a Ponte 25 de Abril em Portugal. Aumente aí a sua tela do computador e já vou lhe solicitando que se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos, clica aí no sininho para estar sempre recebendo novidades aqui de Portugal. Estamos iniciando aqui a ultrapassagem, ou melhor, a passagem sobre o Rio Tejo, saindo de Portugal sentido Almada. Esta é a Ponte 25 de Abril. Para quem não sabe, essa Ponte 25 de Abril é uma ponte rodoferroviária que atravessa o Rio Tejo, ligando Lisboa à Almada. Ela tem aproximadamente 2,5 km de extensão. É uma ponte rodoferroviária porque aqui onde estamos passam os carros, a rodovia. E logo abaixo dos nossos pneus está uma ferroviária, uma linha ferroviária, onde passam os trens, os comboios de Portugal. Essa linha, esse lance maior e mais alto, a ponte pode chegar, pode chegar não, ela chega a 70 metros de altura. Isso mesmo, a Ponte 25 de Abril. Lembrando que ela se chamava Ponte Salazar. Até 1974, essa ponte se chamava Ponte Salazar. Ganhou o nome de 25 de Abril em homenagem à Revolução de 25 de Abril de 1974. Ela é considerada a 33ª maior ponte pêncil suspensa do mundo. Ponte 25 de Abril. E para você aí do lado esquerdo pode ver um Cristo, né? Um pouco, um pouco parecido com o nosso Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mas é bem menor. É um símbolo aqui da cidade de Almada, o Cristo Redentor aí. A ponte tem seis vias, sendo duas mãos, né? Para ir e voltar. Em cada mão, três vias, totalizando seis vias. Uma ponte muito, muito bem feita. Toda de ferro, bem estruturada, bem sinalizada. E é um orgulho aqui dos portugueses. Ponte 25 de Abril. Logo à frente, tem a praça de pedágio, né? Para nós que estamos indo, não tem o pedágio. Tem o pedágio para quem está vindo, no sentido contrário nosso aqui. Gostaram aí? Esta foi a ponte 25 de Abril. Depois eu vou fazer uma sobre a ponte Vasco da Gama. Uma ponte maravilhosa, linda. Da de mil a zero. Da de mil a zero na ponte Rio-Niterói. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos. Clique aí no sininho. O mais importante, se inscreva no canal para que o canal continue a crescer. Sempre. Grande abraço a todos. Valeu!